Força Invasor Rússia Há um ataque para a estação Comboio Lima e a centro-Ucrânia. Autoridade Ucraniana Moscou há um ataque para a estação Comboio Lima e a centro-Ucrânia-Oeste. E a terça-feira, madrugada da semana, autoridade Ucraniana, Moscou há um ataque para a estação Comboio Lima e a centro-Ucrânia-Oeste. O objetivo é destruir infraestrutura ferroviária no sistema Ucrânia, não estabelece a estação de ferro. Diretor da Empresa Pública Comboio Ucraniano, Aleksandr Kamyshin-Hateten, Força Rússia, sistematicamente continua a atirar o míssil para destruir infraestrutura ferroviária, não consegue estragar na estação Comboio Lima e a centro-Ucrânia. Diretor da Empresa Pública, Quase Passajero, Comboio Nensanul Resinem, Macparado e Estação Destruídas, Moeve Empresa, Sebuca Alternativo, Rodesalva Passajero Sirenem. Diretor da Empresa, Nemos acrescenta, Quase Rússia Bombardamento Militar Rússia, Línea Ferroviária Tolo e a centro-Ucrânia, Maclarjetan Energia Eléctrica, Tambane, Comboio Labelhal Operação, Sem Eletricidade. Relacionamento ao acontecimento de ferroviária, Portavoz, o seu Ministério da Defesa Rússia, General Igor Konasenkov, Nébé cita a sua agência franca pressa TETEN, e a segunda-feira de semana, Moscou-Moss, a sua ataca para a instalação combustível e a Ucrânia, Nébé consegue destruir estação combustível Bot-Ida e a Kremenchuk, centro-Ucrânia. Igor Konasenkov afirma, avião funo a sua força Rússia destruir uma tarjeta em Lima no Resin, Nébé considera da base militar banasionalista ucraniano durante a kalãn Ida.